E aí E aí E aí DT1 32 Mais um comigo Carga extra DT8 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 DT4 DT negativo E aí E aí E aí E aí E aí DT1, DT2 DT1, DT2 Ai que brilho já Quota, DT4 DT2 toda hora DT2, DT3, DT2 DT2, DT2, DT2 DT1, DT2, DT1 DT2, DT2 DT2, DT2, DT3, DT3, DT1 DT2, DT3, DT3, DT2 Tchau, tchau.